Dá um olá, olá. Olá! Se inscreve no canal, até o olho do... Se você é fã de esporte, você vai curtir muito o vídeo de hoje. Saiu uma matéria no site da revista Exame, intitulado de As melhores fotos de esporte em 2019 para a Gary Images. Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos ao Foto Dia TV. Galera, antes de mais nada, gostaria de pedir pra você se inscrever. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, deixa o teu like, porque o like ajuda muito a fazer com que o vídeo seja divulgado para outras pessoas. E também te pedir, se você conhece um amigo que curte fotografia, pede pra ele se inscrever no canal. Vamos crescer aí a família Foto Dia, beleza? Segue também meu Instagram, que tá aparecendo aqui de lado. Lá eu posto meu dia a dia e novidades aí sobre o canal. E vamos deixar de enrolação. Pode rodar a vinheta. Eu gostaria de começar esse vídeo te questionando. Você sabe o que é a Gary Images? Trata-se de um site onde os fotógrafos profissionais vendem as imagens para empresas que estarem contratando e fazendo uso com direitos autorais. Então, é um banco de imagens. E ao ver essa notícia sobre as melhores fotos de esporte de 2019, fiquei um tanto intrigado, porque trata-se de uma seleção de apenas um fotógrafo. Mas não deixa também de ser uma seleção extraordinária. Eu confesso que eu achava que ser fotógrafo de esportes era só ter a habilidade do clique no momento perfeito. Mas esse fotógrafo explora tudo o que eu acho que um bom fotógrafo deve ter. Luz, composição, técnica, variedades de estilo e uma boa edição. Eu tô falando aí do fotógrafo Buda Mendes. É um fotógrafo especialista em esportes que compõe aí o time da Gary Images. Então vamos abrir a matéria e ver quais foram as fotos escolhidas por Buda para compor essa seleção aí. A primeira imagem da lista trata-se de uma competição de natação e você vê que ele explorou aí a composição extremamente simétrica e um ângulo diferente para fazer essa imagem. A segunda imagem da lista é da lutadora do UFC Jessica Andrade, a famosa Jessica Bartistak. Trata-se apenas de um retrato enfatizando aí a nacionalidade dessa lutadora. A terceira imagem da lista foi capturada durante um jogo de rugby feminino. Nota-se que para fazer essa captura ele precisou aí usar a velocidade do obturador muito alta, porque está extremamente congelada aí o momento. A quarta imagem da lista é muito interessante. Buda Mendes relata que costuma fotografar os jogadores de rugby antes dos jogos do campeonato, trazendo aí um retrato diferente e espontâneo, como vocês podem ver na imagem. A quinta imagem da lista é composta aí por uma cena inusitada, onde Neymar quase quebra o pescoço do jogador venezuelano numa partida entre Brasil e Venezuela na Copa América de 2019. Eu confesso que eu fiquei muito impressionado com a imagem que compõe aí a sexta posição dessa lista. Buda Mendes conseguiu capturar uma cena de um atleta de freestyle BMX usando a técnica de Penny na fotografia, usando velocidade baixa do obturador. Vale muito a pena você conhecer essa técnica, dá uma pesquisada aí que deve ter aulas no YouTube. A imagem que compõe a sétima posição da lista também é uma imagem de Penny, só que dessa vez ele explorou muito também a composição e a luz, porque nota-se que o atleta está adentrando num túnel e possivelmente dentro do túnel estaria escuro. E ele deve ter usado alguma luz artificial pra compor essa cena aí. A imagem que compõe a oitava posição da lista tem como personagem o jogador de futebol do Flamengo, Gabigol. Nessa cena ele está apenas comemorando um gol do seu companheiro de equipe, o William Arão. Foi uma imagem capturada no momento ideal e acredito que ele estava muito bem posicionado pra fazer essa cena. As últimas duas imagens que eu vou mostrar a seguir foram as imagens que mais me chamaram a atenção pelo momento, pelo clique, luz, composição. A imagem que compõe a nona posição da lista traz como personagem principal um atleta de saltos ornamentais. Nota-se que ele fez o clique exato segundos antes dela entrar na água. Então, acredito que usando sua velocidade alta ele conseguiu deixar a atleta quase em silhueta. E o reflexo da luz na água da piscina ajudou a deixar a foto ainda mais bonita. E finalizando a lista, na décima posição, mais um atleta de natação aí com uma imagem impressionante. Veja que o fotógrafo capturou, acredito eu, que em velocidade muito alta também, a cena de um nadador no nado estilo borboleta no momento exato em que ele resvala na água. Sem comentários, essa foto ficou impressionante e maravilhosa. Então foi isso galera, mais um vídeo dessa série de notícias. Se você curtiu, comenta aqui embaixo. Comenta o que você gostaria de ver mais aqui no canal. Gostaria de pedir mais uma vez, se inscreve aqui no canal, deixa teu like. Convida mais um amigo e vamos crescer essa família aí, foto do dia. Tamo junto, um abraço, até a próxima, valeu! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti